O ponto de vista evolutivo Você pode imaginar, antigamente, durante a evolução As pessoas comendo com tanta frequência, tantas vezes ao dia Eu só consigo imaginar reis, faraós e a realeza fazendo isso Porque antigamente, alimento não era tão fácil de se conseguir Então as pessoas tendiam a comer com menor frequência As que tinham maior aquisição, que seriam reis, faraós Teriam, consequentemente, mais alimentos e se alimentariam mais vezes Porém, a maior parte da população não se alimentava tantas vezes ao dia Comer de 3 em 3 horas não acelera o metabolismo Muitas pessoas, muitos pacientes, tendem, e nutricionistas também A passar a dieta de 3 em 3 horas com a ideia de que vai aumentar o metabolismo Então, para não desacelerar o metabolismo Sendo que isso é uma ideia incorreta e que não é nada comprovado pela ciência E nós podemos ver que realmente comer mais vezes não tem tanta eficiência Pelos números hoje em dia de obesidade, síndromes metabólicas, diabetes tipo 2 Tudo doenças relacionadas com a alimentação Se comer mais vezes fosse algo realmente benéfico A gente estaria vendo um gráfico melhorando e não piorando E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.